Em 10 horas e 40 minutos, a Beatriz Frener continua acompanhando a Manhã dos Vereadores. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Antes a gente fala sobre a questão do mercado municipal de Curitiba, que tem ali um entorno ligado a várias questões de segurança. Quem frequenta ou quem mora na região sabe exatamente o que a gente está falando por aqui. O mercado municipal por dentro é fantástico. É um grande de um passeio para moradores e para visitantes. Você tem lá a diversidade de produtos. Você quer comprar um vinho, você quer comprar uma fruta diferente. Você tem produtos do México, do Japão, regionais. É um grande passeio. Mas o entorno do mercado municipal muitas vezes tem um clima um pouco complicado em relação à segurança. Tem muita gente em situação de rua. Tem também o inegável. Você encontra por lá usuários de drogas em volta. E muitas vezes vão abordando ali as pessoas que estão passeando no mercado, que gera um pouco de sensação de insegurança, sim, em quem frequenta o espaço. Então a Prefeitura de Curitiba agora diz que é o seguinte, vai fazer uma reforma no entorno do mercado municipal, naquelas quadras ali que ficam na região do centro, né? E começa já no dia 8 de maio e deve gastar aí cerca de 10 milhões de reais. Deixa eu mostrar para quem está na live como é que deve ficar então o entorno lá do mercado municipal. Segundo o projeto, então você vê que as quadras são maiores, eles querem inclusive fazer questões com sinclovias para interligar pontos da cidade. É priorizar paisagismo, iluminação, muita árvore no entorno ali, as calçadas largas. Enfim, a parte de pedestres é o que deve ter prioridade, segundo a Prefeitura. Também com iluminação, com drenagem e tudo mais, né? Então as obras vão acontecer na Mariano Torres, o Baldino do Amaral, o Visconde de Guarapuava e Afonso Camargo, ainda na 7 de setembro, que possivelmente deve complicar o trânsito em algum momento do andamento destas obras. Mas a gente reforça, né? Há muito tempo os moradores e os próprios usuários e trabalhadores do mercado vinham pedindo algum tipo de incentivo em relação à segurança, porque é um local turístico, é um ponto bastante atrativo, existe toda uma diversidade, um trabalho. Como é gostoso passear no mercado municipal de Curitiba. Só que, às vezes, o entorno acaba tendo aquela situação um pouco mais delicada por tudo que a gente já trouxe do ponto de vista da segurança. Previsão que os trabalhos e que a obra sejam entregues em até oito meses. Camila. Ou seja, Rafa, a partir de janeiro a expectativa é que a gente já tenha toda essa área ali no entorno do mercado municipal reurbanizada, digamos assim, né? E que bom, Rafa. Eu, particularmente, ontem a gente falou muito sobre viagens aqui, gosto muito de viajar e acho que o mercado municipal de cada cidade, em especial de capitais, são realmente espaços que demonstram ali parte da cultura daquela região, que tem esse encontro cultural. É um espaço realmente muito interessante. Eu, sempre que posso, visito mercados municipais onde quer que eu vá. E aqui em Curitiba não é diferente. Desde que eu retornei, ainda não fui no nosso mercado municipal, mas pretendo ir nos próximos dias. Às vezes, vou lá de manhã só para tomar um café da manhã. Então, é sim um espaço que merece essa atenção do poder público, que merece essa valorização, que as pessoas se sintam realmente acolhidas, convidadas a irem até esse espaço. E que bom que esse projeto de reurbanização, ele pensa justamente no pedestre, no ciclista, nessa união, digamos assim, né? Que a arquitetura é capaz de fazer nesse entorno ali, naquela região, para que as pessoas possam realmente aproveitar todo aquele ambiente. Oito meses de obra. A previsão aqui é que ela comece ainda nos próximos dias, já no dia 8 de maio. Então, a gente vai acompanhar de perto e esperamos, inclusive, que esses investimentos sejam todos aplicados dentro desse prazo, que não haja aí atraso. Mas a gente sabe, obra gera transtorno, gera reclamação. Nesse caso, é para um resultado muito positivo. Então, vamos ter um pouquinho de paciência e vamos esperar realmente que isso também sane esses outros problemas que acabam, né? Atrapalhando ali aquele comércio da região, Rafa. Pois é, a prefeitura tem tido aí um olhar, isso a gente precisa reconhecer para alguns pontos que são considerados problemáticos. O Centro Histórico de Curitiba é um, tem muitas ruas e velas, aquela região da São Francisco, a Riachuelo, a Associação Comercial do Paraná, também abre a sua causa de melhorar a iluminação, tentar implantar lá novos negócios, como aquelas portinhas, por exemplo, que você tem um café, porque é importante que os centros urbanos e os centros históricos, né? E os pontos da cidade, como é o caso do mercado municipal, não fiquem abandonados. Às vezes você vai visitar uma cidade, tem, ah, então tem aquele ponto ali, sei lá, próximo, vou dar um exemplo, que é o Pelourinho, né? Próximo a um ponto estratégico, ou turístico muito conhecido. E aí o entorno da região é um entorno que ele, em vez de acolher o turisto visitante, ele acaba, por questões de segurança, até dando uma sensação que a experiência não foi tão legal de visitar, né? O centro de Curitiba, a gente sabe, eu me pergunto até que ponto a gente, por exemplo, observa movimentações em ruas que você sabe que tem atividades estranhas, você sabe que em determinados pontos do centro tem atividades estranhas, então nada vai acontecer. É muito bom que venha a iluminação, que venha o paisagismo, que exista a limpeza de pichação no centro, que venha também a recuperação, para que esses espaços sejam ocupados. O passeio público foi um ponto que teve uma transformação sensacional. Não preciso nem falar quem eram os frequentadores do passeio público aqui para a nossa audiência, acho que todo mundo que mora em Curitiba sabe. E agora você tem uma ocupação de famílias, né? Com atividades culturais, artísticas, programação de Natal, recuperação de paisagismo. É uma outra história, é muito diferente, é muito positivo que o poder público também se atende para isso. É isso, a gente até comentou recentemente, né, Rafa, sobre essa complexidade dos centros da cidade, que é onde tudo se mistura, área urbana com área comercial, os atritos, inclusive, que decorrem disso, o exemplo recente de Londrina com a discussão sobre o fechamento dos bares nessa região, que também muitas pessoas residem, né, às seis horas da tarde, o que é uma polêmica e tanto. Mas é isso, o poder público tem ferramentas, tem formas de solucionar muitos dos problemas que acabam, né, tornando essa convivência múltipla dos centros, muitas vezes até conflituosa. Então, que a arquitetura seja usada para isso, que esses investimentos sejam feitos para melhorar não só a experiência desses turistas, como eles veem a cidade, já que o centro, em especial em Curitiba, que é uma cidade histórica, a gente pode considerar, né, como um exemplo ali do que representa aquela região, mas mais do que isso, melhorar a qualidade de vida também, principalmente dos cidadãos, das pessoas que vivem aqui. 10h47.